Fala pessoal aqui é o Pipo com Neo e eu tô com essa missão crepuscular aqui que eu quero conferir missão do nível 15 Talvez eu esteja no ponto de fazer uma missão crepuscular, talvez não Mas vamos tentar pra ver o que acontece No antigo campo de batalha eu sinto uma presença horripilante Mais uma vez volto àquele lugar atraído por uma força misteriosa Vamos ver do que se trata Eu acho que essa é a primeira missão crepuscular que tá disponível pra mim Acho que ela foi desbloqueada há pouco tempo, vamos ver do que se trata Essas missões são bem mais complicadas do que as outras Ai meu Deus, precisa ter essa cara logo Já não começa bem né Já começa assim meio bravo, meio assustador Eu não sei o que que eu peguei aqui, parece que eu não peguei nada Mas já tem o Yokai aqui só pra deixar a gente esperto É, fica esperto mesmo, que o negócio tá bravo Tem flecha, tem fogo, tem a coisa toda Não tá fácil não Tá nem um pouquinho fácil Nem um pouco fácil E tem um arqueiro doido ali né Que me atingiu Quase aquele arqueiro que me atingiu ali Ah, tô vendo quem é o arqueiro Hum Ups Quem chegou, quem chegou, quem chegou Ah, só a caveira Cadeirinha não é mole não Tá Tô mais ou menos de olho aqui Só pra ver o que que acontece Tem mais uma caveirinha aqui Mas não é brincadeira A missão tá que tá Olha quem tá ali, o bonitinho Olha o bonitinho que tá ali Só pra começar bem Brincadeira Brincadeira não tem não Brincadeira não tem não Deixa eu só dar uma olhada rápida nessa Essa arma nova Mais fraca Mais fraca Mais fraca Mais fraca Mais fraca Tudo é mais fraco Hum Hum Pensei que eu encontrei a coisa mais forte Arco longo Mais fraca E aqui deve ter encrenca Tem encrenca aqui? Não Não Bom Tô indo bem devagar aqui Porque por enquanto Não tá fácil não Não tá fácil Não é brincadeira Eu tô só Averiguando aqui as coisas Só mais ou menos O de olho Hum Hum Tá vendo que vai ter um monte Desses aqui Só as preta Só as preta Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá, tá, pode vir, pode vir. Vite. Flash é muito bom, é muito bom pegar uma flecha porque eu vou provavelmente precisar de flecha. Provavelmente vou precisar de flecha. Nada, nada disso não. Pedra, precisa de pedra, realmente. Nada por aqui. Oh, tô vendo. Oh, peraí, peraí, peraí. Me deixa em paz. Olha, tem muita coisa aqui. E nada de bom. Nada de bom. Aqui, o quanto será que funciona de sair por essa área? Correndo feito maluco. Vale a pena correr por aqui? Esse aqui é um desperdício, mas eles dropam pedra. É, isso é um desperdício, realmente. Porque eles só dropam pedra. E aqui quem é o amigo? Esse é o amigo. E aí? E aí? E aí? E aí? Devagar, devagar. Devagar, devagar. 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 Pelo menos eles estão dropando bastante elixir. Já é uma coisa boa. Lança. É só isso. Esse outro aqui. Pedra espírita, não é? É de todo ruim. Ok, eu tô ansioso com isso daqui. Então, ó. Ele não tá aberto, não, né? Provavelmente, não. Eu vou correr. E vendo o que que dá. Tchau. Tchau. A gente vai ganhando no que que dá, né? Não. Esse amigo aqui ele tá pensando Que eu tô interessado nele Eu não tô Porque eu sei que ele só vai Trazer encrenca pra mim Não é? Então eu tô dando uma corrida aqui Pra ver o que que acontece Se dá pra melhorar a situação um pouco Né? Aqui por exemplo Poder melhorar essa situação aqui também Eu prefiro Como nesse caso aqui Nesses amigos aqui eu não quero ter conversa com eles não Esse camarada aqui Tudo que eu quero ter conversa com eles Eu não quero não Ou esse daqui Eu também não quero ter problema com ele Não, dois não né meu Ah, ele tá zangado agora, viu Não, me solta cara Você tá enganado Você tá achando que eu quero falar com você Você tá enganado Completamente enganado Ok, então tem um esqueleto por aqui Certo Tem uma porta pra se abrir Tem alguma graveira Que eu não tô interessado em saber Esse cara aqui é da barra pesada Não Não Não, 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 não Oh, mas é O negócio aqui é super barra pesada Não é só barra pesada Não Cadê o carro? Onde ele foi? Tá ali Cara, tudo ágil E o cacete A4 Assim é bravo Mas Veja bem A vantagem Aí eu já consegui a chave de casa Mas é um cretino Ah, eu não tenho esse cara Ah, eu tenho E ele ficou feliz Ah, ah, gesto radiante Bacana Olha só Tem esses camaradinhas, né Eu esqueci o nome deles Mas eles são tipos mímicos Mas Mas Diferente de Dark Souls Se você tiver O gesto que ele faz E você imitar o gesto Ele te deixa em paz Em vez de lutar com você Esse cara vai ficar enchendo meu saco Então em vez de lutar com você Ele fica feliz Vai embora E te dar o conteúdo Do Do Baura Aí eu quase tava achando que eu não tinha o gesto que ele fez Mas terminou que eu tinha Aí eu consegui fazer o gesto em tempo Ele ficou todo felizinho e foi embora Pelo menos Se eu não conseguir fazer progresso em 1 nessa missão Pelo menos tem isso Tem esse registro De ter conseguido Deixar um mímico feliz Ah, isso é curioso O que é isso amigo? Você tá fortinho agora? Nada disso não Fica fortinho agora? Que diabos é isso? Tá, então Sem enrolação Deixa eu abrir isso aqui Achou que ia me pegar de surpresa Sabia que o jogo ia Vir pra cima de mim com uma dessas Sabia Assim que eu Chegasse pra abrir A porta O jogo ia Sacanear Sabia disso Já Eu já fui na defesa Sabia que o jogo ia Criar uma dificuldade extra Pra mim Tá, então pelo menos nessa parte Eu já tava razoavelmente Cascudo Eu acho que o processo aqui É chegar no Familiaridade Eu posso usar um item Eu posso usar um item Pra melhorar essa familiaridade Não posso? Cadê aquele item? Pedra de amolar Melhorou? Melhorou, melhorou, melhorou Melhorou, melhorou 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 Joia É isso que eu gosto Então eu posso descansar aqui, é claro, aqui tá fechado, eu posso descansar aqui e dar aquela corrida pra ver se eu consigo chegar lá do outro lado e abrir o atalho. Eu posso subir de nível agora? Posso. Então deixa eu cortar o ímpar, que eu não gosto de ímpar, tá legal, então deixa eu ver se eu consigo dar aquela corrida. Ah, logo se vê que tem alguém aqui, agora tá correndo, vai correndo mesmo, você não vai conseguir chegar aqui, vem, pode ver. Ah, ele sumiu? Ah, parece que sumiu. Ah não, ele tá ali. Não, o cara tem uma insistência. Ele insiste. Não é de desistir fácil não. Isso eu te digo. Daí pelo menos já é uma coisa admirável nele, que ele insiste. Deu aquela volta toda ali pra me achar. Ah. 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 Ok, ali tem um item, mas eu não quero saber do item não, eu quero saber realmente é de chegar ali no outro lado, esse cara aqui tá parecendo meio forte demais pra mim, aí nesse caso eu não quero saber dele, e ele caiu, esse outro caiu também, pra mim é uma boa, eu prefiro que ele caia mesmo, o monge da roda tá ali, tá do mal, tá sinistro, tem o camarada que fica tocando a violinha dele, que eu não gosto dele, eu não gosto desse camarada da viola, não é gente boa, não é gente que eu aprecio, o que mais, tem um item aqui, talvez, só subir aqui de volta só pra me orientar em relação a onde eu tô, que eu tomei sem saber onde eu tô, ok então eu tô aqui, esse amigo aqui, ele vai querer vir pra cima de mim, tá me parecendo que eu tenho poucas soluções, talvez, mas talvez esse caminho aqui seja minha solução, talvez, deixa eu só ver do que que se trata, porque se eu tiver um atalho aqui já é uma boa, e eu acho que eu tenho um atalho, e aí se eu pular alguns inimigos, aí é mais vantagem ainda, tá vendo, eu nem vou levar muito esse cara em consideração não, porque no fim das contas vai me atrapalhar, não vai chegar a me ajudar em nada não, só vai me atrapalhar mesmo, eu tô correndo aqui pra ver se eu adianto um pouco o caminho, você eu não quero saber de você também não, nem você, nem você, nem você também não quero saber de você, você muito menos, nenhum na verdade de vocês eu quero muito assunto, eu tô passando batido amigo, batido, não quero conversar com vocês, eu só quero abrir a porta, tá vendo, abriu a porta, segurou as portas, ei, nem consegue ficar em pé direito, é triste né, ok, então eu descansei aqui, então eu acho que o, não é, o que é isso, ah, isso é o, tá, eu acho que o objetivo aqui então é o chefe, basicamente a mesma coisa, só que o chefe vai ser mais barra pesada, é, mais barra pesada de fato, ei, 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 olha a covardia, ei, 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 ei agora não é honesto né eu acho que essa é melhor arma não a arma que eu tô usando agora o verso reino yokai é a arma mais forte que eu tenho mas vamos conferir tem alguma mais forte do que essa essa é mais forte eu fico pensando se não vale a pena investir em uma essa daqui também é mais forte tem várias que são mais fortes na verdade 229 229 deixa eu tentar um pouco com essa pra ver se de repente o relâmpago não faz uma grande diferença tô achando que talvez o relâmpago não faça tanta diferença assim mas vamos ver não sei porque que eu parei pra ver isso mas nem tão funcional quanto eu tava esperando apanhou no meio da cara tá vendo toma ninguém mandou apanhar na cara Tá, agora não seja idiota Ah, o meu cachorrinho tá ali, peraí É Deu uma de idiota Falando pra não dar uma de idiota, o que o cara faz é exatamente o contrário Dar uma de idiota O que que eu tenho Pra Eu vou querer um item, viu Amuleto de viagem não vai ser útil pra mim Mas eu quero Alguma coisa pra colocar um Efeito Amuleto de fogo, será? Queria água Eu tenho algum amuleto de água? Tenho Amuleto de água E aqui eu quero Um pouquinho dessas bombas Isso Pode talvez dar certo Então água E depois bomba Eu tenho que Programar isso bem Senão pode ser que deem merda Ó, vamos desse jeito Água Muda Corre Corre, corre Chegou Desvia Porque a porrada foi boa Não, não, não Não deixa Oi, bem na cara Agora o problema É esse Ah, idiota Não, isso é mereceu Isso é mereceu Mereceu Sem sombra de dúvida Mereceu Então vamos fazer uma coisa Que eu já devia ter feito Há muito tempo Quer tirar isso? Está só Me prejudicando Antíloto eu não vou Precisa usar também Também tira O que é isso daqui Água sagrada Para que que serve? A recuperação de que? A recuperação de que? Eu vou usar uma água dessas Mas eu vou só correr mesmo E agora lá vem ele Burrice Você mesmo sabia que era burrice A recuperação de que? A recuperação de que? Não, nada disso Agora que o negócio está razoavelmente bom Tenta não vacilar Larene com a bola Aí o problema da bola é isso Não vacila agora Agora não é a hora de vacilar Ou simplesmente vacila Ou simplesmente vacila Vem com a bola Não vacila Foge Não Tá bom Tá bom Ok Tem umas coisas boas aqui Chifre de demônio Chifre de demônio Bom, eu estou satisfeito com essa missão Se bem que eu corri muito Eu corri muito E eu não peguei todos os itens Eu não derrotei todos os inimigos Mas eu estou satisfeito com o progresso Mas eu estou satisfeito com o progresso Bloco de ferro espiritual E um bracita Eu não sei o que é um bracita Mas agora eu tenho uma um bracita Bom, então parece que é isso aí Primeira missão crepuscular Tá no saco Terminou E fica sendo esse o vídeo E até mais pessoal